E aí, está com vida! Está com vida! Edi! Agora vai, agora vai, agora vai! Vai se eu ir para o salado! Vai se eu ir para o salado! Vai! Está, está, está! Está, está! Está com vida, está com vida, está com vida, está com vida! Olha aqui, olha aqui! Dá pra cá! Cê vai, vó, vó! Cê vai, vó, vó! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha que é isso que não. Põe tu? Ok, põe tu. O que é isso? Você está embrado? Você está embrado? Não, é. Estou embrado. Estou embrado. Estou embrado com a usá e a gente tem a usá e a gente tem a usá. Mas onde são as trampasas do Edi? Onde estão os trampas do Edi? Onde estão os trampas do Edi? Se apaga? Espere, espere! Fui embrado! Ooooooooooooooooooooooo! Olha, olha, olha! Opa, isso. Espere! Espere, espere, espere. Espere, espere, espere. Espere. Não, 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 não.